A situação que aconteceu no final da tarde, seis horas, cinquenta e dois minutos. Final de tarde, início de noite, na cidade de Camboriú, uma infração que provocou a morte de mais um motociclista na nossa região. Tem informação pra você chegando na tela do Balanço Geral com Arthur Bezerra, do local onde isso aconteceu, em Camboriú. Olá, Arthur. Oi, Caleb. Boa tarde pra você, pra você que acompanha o Balanço Geral. Isso mesmo, foi próximo das sete horas da noite de ontem, aqui na Avenida Santa Catarina, onde nós estamos, em Camboriú. O ônibus teria atingido a cabeça do motociclista, um homem de quarenta e dois anos. Testemunhas que estavam aqui no momento do acidente contaram que o motociclista seguia aqui pela Avenida Santa Catarina, sentido de Balneário Camboriú para Camboriú. Quando próximo à central de luto, vou até pedir pro nosso sigrafista mostrar aqui, a central de luto, Camboriú, próximo à central de luto, ele vinha então em direção à praça que fica aqui na frente. E aí, nesse momento, ele foi ultrapassar um ônibus pela contramão, perdeu o controle e caiu embaixo do veículo. E aí, as informações das testemunhas de que o motociclista teria avançado na contramão foram confirmadas por câmeras de segurança de estabelecimentos que ficam aqui na região. De acordo com informações da polícia, o homem acabou morrendo no local do acidente, assim que caiu embaixo do ônibus, e a morte do motociclista foi confirmada pelo SAMU, que imediatamente também foi acionado para atender a socorrência. Já o motorista do ônibus, um homem de 46 anos, continuou aqui no local do acidente, ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo, e em seguida foi encaminhado à delegacia de polícia civil para prestar depoimento sobre o caso. Bastante triste, né? Volto com você no estúdio. Muito obrigado, Arthur Bezerra. Informação triste demais, triste demais, por isso não adianta. Olha lá, ó, um ato de imprudência que provocou uma morte no trânsito. Essa prática em Camboriú, do motociclista na Avenida Santa Catarina. Gente, atravessar em alta velocidade. Eles vão na contramão, porque quem vai para Balneário Camboriú é duplicada. Depois, o que acontece? Ah, não, eles têm espaço. Eles dão espaço para o motociclista que está na contramão. Infelizmente, ele acabou escorregando a pista molhada, e por causa dessa chuva, dessa instabilidade do tempo, e caiu embaixo do rodado do caminhão. Por isso que eu falo, às vezes é questão de três, quatro segundos. Não faça ultrapassagem. Espera um pouquinho, a sua casa não vai sair de lá. Fica, gente, a sua família está te aguardando. Então, prudência acima. Todo mundo erra, todo mundo erra. Não há ninguém perfeito. Todo mundo tem infrações de trânsito. A gente comete, eu, você, a gente comete isso todo dia, quem dirige, quem está no trânsito constantemente. O que não podemos é, conscientemente, nos colocarmos sob uma situação de vulnerabilidade e risco. Às vezes você coloca outro, né, por causa do risco. Você se coloca numa situação de risco, de morte, que foi o que aconteceu. Ainda hoje tem mais sobre esse caso. Realização sobre o caso do casal encontrado morto dentro de um apartamento. Agora sim, Arthur Bezerra está restabelecendo o contato. O que aconteceu? Vamos lá, estávamos numa festa. Teve uma festa no condomínio, o pessoal participou, né, estiver, depois ela sobe, entra no apartamento, esconde os celulares. Depois disso, Arthur. Caleb, nós tínhamos comentado na quinta-feira passada que a partir de quinta seriam ouvidas as testemunhas. Dez pessoas já foram ouvidas até o momento e a polícia teve acesso às câmeras de monitoramento do prédio. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Ícaro Malveira, a polícia científica ainda não enviou nenhum laudo, mas os dois aparelhos celulares seguem na perícia. De acordo com as investigações, como você disse, houve uma discussão entre o casal na tarde de sábado durante um churrasco que aconteceu no condomínio. Esse foi o último momento em que o casal foi visto junto. Em seguida, eles sobem o elevador e minutos depois ocorrem os dois disparos. As investigações trouxeram informações também sobre o relacionamento de Eduarda e Sérgio. De acordo com os testemunhas, ele era bastante ciumento e controlador. Inclusive, não deixava Eduarda sair sem a companhia dele. Os dois celulares foram encontrados na caixa do hidrante no condomínio do prédio pelo funcionário de Sérgio. As imagens das câmeras de monitoramento, inclusive, mostram essa ação feita pela Eduarda por volta das 5h25 da tarde de sábado, o último momento em que ela foi vista antes do crime. E de acordo com as guarnições, a guarnição que atendeu essa ocorrência, Quando chegaram no local, a porta do imóvel já estava aberta, o casal já estava morto dentro do apartamento e havia uma arma próxima do corpo de Sérgio. Pela dinâmica do crime, de acordo com a polícia, teria acontecido um feminicídio seguido de suicídio. A gente segue acompanhando aí o trabalho de investigação envolvendo esse caso. Obrigado, então. Impressionante motivos fúteis, né, gente? Que acontecem e que promovem mortes violentas. Tem um alerta, gente. Você que é morador aqui da nossa região, tem golpista usando, você acredita, o nome do jornal ND Impresso? Isso mesmo. Um homem, né, tá se passando aí, de nome Joel, o nome dele seria Joel, teria convencido uma entidade religiosa lá de Nova Trento a fazer uma assinatura do jornal apenas online, né, digital, já que o impresso é somente em Florianópolis. Aí o que ele estava fazendo? Ele pegava e cobrava a assinatura, cobrou um pagamento antecipado em dinheiro, a vítima efetou o depósito no valor de R$ 399,00. O golpista ainda apresentou um recibo falso do jornal ND, esse que você está vendo aí, ó, tudo falso. Só depois que a vítima percebeu que se tratava de uma fraude. Então preste atenção, gente, a direção do jornal ND, que circula em Florianópolis e que não tem assinatura externa digital, lamenta, né, que o veículo tenha sido usado para esse crime e alerta você, morador da região, para esse tipo de golpe. Porque eles são persuasivos, eles usam boa argumentação pelo poder da fala, da oratória, do convencimento, da persuasão e dessa maneira as pessoas ficam no prejuízo. Você sabe muito bem que o nosso portal ndmais.com.br, ele é gratuito, você acessa a hora que você quiser, você consome informação sem a necessidade de efetuar pagamentos.